E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje um jogo fenomenal, uma cópia de Clash of Clans Quem conhece o canal desde o começo sabe que eu comecei no Clash of Clans, jogo sensacional Bate a saudade, dá até vontade de voltar a jogar, voltar a gravar Clash of Clans Que o jogo era top, depois eu parti pro Clash Royale, depois eu parti pro Hungry Shark Olha, uma misturada depois que o Tubarão fez, mas a raiz foi o coque, topzera demais E tô trazendo esse jogo pra vocês aí ó, Heroes World or Z Mobile É um jogo que tem aí na Play Store, vou tá deixando o link na descrição pra você ir direto lá, beleza? Clica no primeiro link da descrição aí, vai ser direcionado todinho pra você baixar esse jogo Topzera demais, vamos ver como realmente ele funciona, não joguei ainda tá? E o meu canal 2 tá na descrição, cola lá no canal 2 que tá topzera demais Vou apertar aqui, West, aqui galera, vamos lá ó, beleza? Tá em inglês, tá maneiro Vamos esperar carregar aqui, vamos ver como é essa brincadeira aqui, cara Vamos ver que, porra, vontade, cara, amanhã eu vou entrar na minha conta de novo lá Vou baixar o coque novamente, eu tô no CV11, tá? Eu me lembro muito bem, cara, cheguei no CV9, caraca, era quase 100% todas as vilas que o Tubarão atacava Topzera demais, cara, topzera demais Mas vamos lá, vamos lá que a saudade vai ficar, olha isso, cara, top demais Show, ó, ah, moleque Os heróis, tem até super homem, homem de ferro, Batman Olha isso, Thor, caraca, que zoeira total, mano, beleza, olha isso Rapaz, esse jogo vai dar o que falar, hein, galera, esse jogo vai dar o que falar, beleza Vamos lá, tá tudo em inglês aqui, eu vou passando que Tubarão no sacanada de inglês São os heróis aí, ó, tá mandando clicar aqui, aqui, a nave, malandro, ó Que isso, cara, vamos ver aqui, ó Topzera demais, vamos jogar outra navezinha aqui Rapaz, o bagulho aéreo, moleque Vamos botar aqui os Batmazinha aqui, ó Mandou, ih, moleque Olha isso Beleza, vamos lá, vamos ver, vamos destruição total, 100% galera 100% mesmo, caraca, olha isso Tem uns heróis ali, ó Vamos usar aqui o homem de ferro aí, ó Ele joga geral lá, ó Rapaz, aí Curti, galera Aí o joguinho da hora, hein Joguinho da hora também, só uma demonstraçãozinha aí, né E vamos ver, vamos ver, ó Tem um... Agora é a nossa base, galera Agora é a nossa base aí Beleza Quem sabe a gente traz a série desse jogo aqui no canal, galera Pena que tá tudo... Vamos ver o que ela quer, aí, ó Beleza Tá mandando construir aqui Tá maneiro, vamos construir aqui, ó Beleza Aí tá mandando acelerar, cara Vamos acelerar aqui A gente vai acelerar tudo aqui Vamos gastar gema Vamos gastar gemas aqui no jogo aqui, ó Show Vamos lá, vamos construir mais coisas aqui, ó Uma defesa aqui, né Um canhãozinho, né Show Vamos lá Vamos ver quantas gemas Nós temos 98 gemas aí, ó Beleza Aquele camarada é tipo os Goblin, né Tá bonito, ó Ih, moleque Vamos ver, ó Agora a gente não pode mexer na tela, não Tá, galera? Não pode mexer na tela, não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não deu pra ele Os barbarozinhos ali Se lascaram Se lascaram o nosso canhão, né Vamos lá Beleza Isso aqui, ó Tem até ouro já pra gente coletar ali, hein, galera Tem até ouro pra coletar, ó Pra treinar tropas Opa, foguete, malandro Cadê? Tá mandando, ó O passo a passo a gente vai de boa aqui, tá, galera? Beleza Sete geminhas Ou vamos esperar passar o tempo? Vamos esperar passar o tempo, né, galera? Vamos ficar gastando Ah, vou gastar as gemas Porque eu não coloquei a minha conta, né Eu entrei como visitante, tá? Entrei como visitante, beleza Isso aqui, ó Show Vamos ver aí, galera Vamos ver aí Porque tem muito tempo que Tubarão não correu Tinha até uma série no Coque, cara Ih, rapá Wolverine, malandro Lobo mau? É, tá mandando voltar ali Vamos voltar, beleza Beleza Show Mandou treinar aqui a parada aqui, ó Show Que isso, hein? Será que é um herói? Pode ser, hein? Pode ser aqui, ó O mapa dos Goblin, né? Caraca, é uma cópia Descarada mesmo do Coque, mano Vou até falar com o meu Vamos pegar aqui, ó Beleza, show Joga ele aí, ó Grandão aí, boladão Beleza, vamos lá Vamos usar as tropas todinhas aí, ó Beleza, show Vamos ver, ó Uma estrelinha já tá chegando ali, ó Caraca, moleque Ele é boladão, ó Vamos apertar o especial dele Que isso, a geral vai no geral vai no especial Tá vendo? Moleque Que jogo top, cara Tô curtindo, cara Tô curtindo Entendeu? Cadê? Vamos voltar aqui Beleza, show Tem essas paradinhas aqui Que eu não sei pra que que serve Isso aqui é o quê? Isso aqui é pra gente ver, né? Aqui é música Essas paradas, né? Ah, linguagem Vamos ver a linguagem Só tem inglês e chinês, né, galera? Só tem inglês e chinês Beleza? Eu nem vi qual é a empresa que é a responsável, né? Nós temos dois construtores aqui Vamos ver aqui O que a gente tem pra construir aqui, ó Trezentos de... Nós temos quanto? Temos dois mil e pouco aqui, ó Beleza, show Vamos colocar aqui, ó Tem mais um outro aqui, ó Vamos colocar esse canhãozinho aqui, ó Galera Esse canhão vamos colocar aqui, ó Ó Vamos colocar aqui Beleza, show Agora sim, moleque Coletar aqui, ó Vamos treinar as tropinhas aqui, ó Treinar a tropa Nós só temos essa aqui disponível aqui Então a gente vai treinar tudo o que tem direito aqui, hein, galera? Treinar tudo o que tem direito aqui, beleza Show de bola Isso aqui é o que? É Tem várias paradinhas aqui Esperar As paradas ficam top aqui Eu já tô utilizando os dois Tô utilizando os dois construtores aí Vamos ver se aqui tem um total de quantos construtores aqui, ó Ah, não É aqui Vamos ver Não diz, né? Aqui são... Ih, tem uma parada aqui preta Aqui deve ser o Elixir, né? O Elixir negro É isso mesmo Elixir azul O ouro, né? Aqui é o que, galera? Isso aqui, ó Mais um eventozinho dos Goblinzinhos Não, beleza Vamos voltar aqui que eu não vou fazer essa parada não Tá? Depois a gente vê como é que faz aí, ó Vamos treinando aqui, ó Vamos treinando tropa Porque É o que a gente tem disponível agora é tropa, né? A gente vai... Beleza Até o acampamento ficar lotado aqui, ó Aqui, ó O acampamento É a barraca, né? Vamos ver aqui, ó A gente tem... Eu quero ver onde a gente vê Onde... O que é isso aqui, ó? Tem uma cartinha aqui pra gente aqui, ó Opa Aqui tem as missõezinhas, né? Que você vai coletando, né? Aqui não coletamos nada Beleza Vamos ver aqui, ó Show Show de bola Caraca, tem muito tempo que eu não jogo, galera Tem muito tempo que eu não jogo Tem uns construtores aqui Vamos ver se... Ó Ah, tipo Mil de ouro pra gente tirar essas paradas daqui Eu não preciso tirar essas paradas daqui agora, né, galera? Ó Oito de ouro Beleza Eu não preciso tirar essas paradas daqui agora Vamos ver aqui o que a gente coloca aqui, ó Vamos colocar aqui essa paradinha aqui, ó Beleza Outro Esse aqui vai demorar Que isso daqui vai demorar Vamos jogar pra cá isso aqui, ó Vamos jogar pra cá Isso Isso aí, ó Pela mente Aqui é o herói O herói, cara O herói Vamos jogar pra cá Beleza Vamos ver o herói O herói onde pega Vamos ver O herói pega Aqui no Diz, né? Beleza Vamos tirar daqui, ó Isso Vamos tirar daqui Acampamento Acampamento dali Vamos jogar o herói pra cá, né? Esse acampamento a gente pega e joga pra cá Beleza Tá bonito Tá bonito Acho que a gente vai fazendo as paradas aqui Beleza Tem mais um itemzinho aqui pra gente, ó 150 aqui Beleza Apesar que não dá, né? Porque eu tô Vamos colocar Vamos colocar Porque eu tô Com o elixir sobrando mesmo Beleza Show Cinco geminhas aqui, ó Eu quero atacar Vamos atacar Vamos atacar, galera Vamos atacar Vamos atacar Arena Não, aqui Vamos atacar aqui Vamos atacar uma base aqui Pra gente ver como é que Ih, rapaz A base do camarada aqui, ó Bolada, hein? A gente consegue? Será? Sem não, hein, galera Vamos botar aqui, ó Ó Beleza Vamos jogar pra cá, ó Quando ele começar a bater na gente ali A gente joga aqui atrás Esses três Daqui, ó Beleza Show Quando ele começar a agredir o nosso A nossa tropa ali A gente pega e joga aqui, hein, galera Ó Se liga na estratégia, hein Ha, ha, ha Moleque Ó, começou, ó Beleza Show Vamos lá, ó Jogamos o poderzão boladão ali, ó Pega todas as tropas Cara, aquele canhão ali é difícil, cara Beleza Fizemos uma estrelazinha ali, ó Beleza Show Tá bonito ainda, hein, galera Tá bonito Ih, tá indo direto nele, galera Tá indo direto nele Beleza Nosso herói tá firmão ali, ó Ih, a gente tem que destruir aquele tanque ali Se destruir aquele canhão ali A gente consegue, ó Beleza Nosso herói tá ali Eu já usei o poder do nosso herói Show Cinco Boa Ah Aí não Ele foi lá pro outro lado Era pra ter ido pro canhão Mas nós conseguimos 50% Isso é top Beleza Ih, 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 moleque Aí sim, galera Vamos lá, vamos lá Lobo Wolverine Caraca Como pariu o cortinho? Gostei, galera Gostei O jogo tá top Beleza Ah, lá Foi na bandeira E não foi no canhão, cara Mas tá maneiro Tá maneiro Podia ter jogado os bárbaros só aqui E ter jogado o herói lá, hein, galera Beleza Olha isso, vitória, 70% Vamos retornar aí pra nossa base aí Show de bola Olha isso Vamos colocar aqui as paradas Umas tropas pra treinar aqui, né, galera Vamos colocar aqui umas tropinhas pra treinar aqui Beleza Show Vamos lá Cadê? Clica aqui, ó Tem uma cartinha aqui pra gente aqui, ó Show Vamos coletar aqui, ó Boa, garota E aqui o quê? Vamos coletar aqui, ó Show Olha lá, ó Tá vendo, galera? Aqui, ó Você viu aqui, ó O elixizinho aqui, ó E nós já subimos pra 21 troféus Vamos ver essa parada aqui, ó Vamos ver Sete dias Vamos coletar essa parada aqui, ó É Tá tendo, tá liberado pra gente A gente coleta, né? Tá liberado pra gente A gente coleta Vamos ver isso aqui Beleza XP Show, moleque Beleza Tem várias paradinhas aqui, ó Que é a paradinha A gente pode botar nosso nome Avatar Tá, colocar a parada toda aqui, hein Esse aqui provavelmente é o nosso herói, tá? Olha isso Caraca, olha isso, cara Os heróis que tem no jogo, malandro Aí Topzera demais, cara Topzera demais Só é o boneco da Marvel, malandro Opa Nós temos um solto aqui, ó Não, aqui não Beleza Vamos ver aqui, ó Isso aqui é 500 gemas Beleza Não tenho Não tenho construtor livre, será? Não tenho isso mesmo Não tenho construtor livre, não, ó Tá maneiro Tá maneiro então Beleza Vamos ver aqui, ó Aqui tem as paradas de item Rank Vamos ver o ranking aqui, galera Rank aqui, ó As ligas, tá vendo, ó Titã Beleza Aqui é o que? Aqui é Liga Rank Beleza Racon Arena aqui, ó Vamos ver, ó Vamos Vamos aqui nesse aqui, ó Vamos clicar aqui Ver se a gente já consegue ver o perfil dele Vamos ver o perfil desse top 1 aqui, ó Visite Vamos visitar aqui pra gente ver como é que é a base dele aí Porque, ó Caraca Olha isso, mano Ó o herói do camarada Ó os heróis Que isso? Como é que invade? Ha, ha, ha Moleque Vou fazer mais uma invasãozinha aqui, galera Que a gente tá full aqui de... Estamos full aqui das paradinhas aqui, ó Beleza Tá full mesmo, né? Então vamos lá Vamos partir pra mais um ataque aqui, galera Vamos pegar mais uma base aqui Pelo menos ver se a gente consegue dar 100% nela, tá? Vamos ver aqui, ó Tem dois canhões aqui, ó O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou meter uns 15 aqui, ó Isso Vou meter uns 15 aqui, ó Show Vou meter aqui, ó Show E vou meter aqui o grandão, beleza? Show Show de bola Agora a gente vai de boa, tranquilamente Vai dar 100% aqui, ó Agora eu utilizei a estratégia certa Ha, ha, ha Ai, moleque Que isso, compadre? Olha isso Agora é bingo Só acionar o especial aqui do... Do nosso herói aqui Que a cobra fuma aí, ó Beleza Show de bola Olha isso As tropas ficam todas... Com fúria, né, cara? Ficam todas com fúria E a parada vai embora rápido, né? Caraca, topzera demais, cara Topzera demais É joguinho top mesmo Curtir Beleza Vamos ver, hein Ó Aquela outra parada ali Não destrói Aquela parada ali de herói, né? Olha lá 100% Galera 100% Show de bola Troféus Eu tô com 50 troféus Então essa parada aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tomo junto aí Um abração Fui E aí Tchau